Olá meu rapaziada, Boiba aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação a análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa reação eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal E todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, hoje não vai ser diferente Já trouxe uma batalha ao meio dia e vou trazer mais um compilation às 6 horas Ontem eu trouxe 4 vídeos, então a gente tá indo rapaziada, estamos trazendo bastante coisa pra vocês aí Tá ligado, tô me esforçando bastante, tá muito corrido pra mim porque é muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado Em breve vou tá tomando segunda dose, tô vendo já a estruturação das batalhas que eu vou tá colando A batalha que eu organizo, tô tendo que fazer flyer, tô tendo que confirmar MC, tô tendo que fazer coisa da faculdade Tô tendo que fazer os vídeos, é uma loucura, então peço seu like e inscreva, porque seu like e sua inscrição Porque tá foda, mas eu tô me esforçando pra trazer 3 vídeos pra vocês aí Então vamos pro vídeo, segundo vídeo de hoje, as batalhas mais tensas de 2021 Aqui mais um compilation Interessante, vamos ver isso aqui 3, 2, 1 Eu lembro que tu falou que nunca precisou de mim Sabe por que minhas palavras não sabem logo o que é um fato Me responde, saco esse de todo, todos amigos me respondem Tá no jardim, tá show empunhado? Já, mas tudo bem agora eu tenho dom Fiz tudo por ti, foi balucro lá no Instagram E aí, cê tá ligado mano, já é proposta Eu fiz de tudo, mas até Bob viu as costas Não fui pressure после sempre que teve aquele antigo Tá entendendo agora o Refi lado é meu amigo Sabe como aqui eu tô ativo Sempre todos e todas as face atente em todo o coletivo Mas nunca esqueça O seu único erro foi deixar inveja subir a cabeça Que rapaz Fica na tua boca agora que é rima Fica na tua quase zero, senti as batidas Se vem comigo, logo complica Me explica, rouba quatro vezes, logo cinco Bota na seguida Não toque viva da sua perda Fica na tua, porque eu faço hip hop E a verdade é no igua Cê tá ligado, mano, que se tua Fala tanto, mas cadê o teu postura aqui na rua? Eu te respeitei Sabe por que agora que é rima que é dolorosa Fica na tua, te respeitei Sempre te admirei Não foi pra calar nas costas Admiração, peça é cabuloso Não parecia o que falou, pois você é um invejoso Tá tudo bem, é eficaz Quer ganhar de mim, W? Treina mais! Treta com essa, velho A bacana do que tá nessa Quem discorda aí acha que deu W7 barulho Uou! Pra confirmar Sequência Uou! W7 Uou! Sequência levou essa Contra uma blusa, você copia, eu não muda Você quer ganhar, meu mano, toma um banho de arruza Porque contra a ONG, é Deus nos aguda Eu cuspio no chão, cuspio na tua cara que tu ajuda Cê pode pensar, cê não vai ganhar Não abre os braços que ninguém vai te abraçar Até porque aqui não é o Cristo Redentor Não fala, Jesus Cristo que o Chile te arrebentou Cê pode esperar, a bolsa que caiu É a confirmação de que o papo foi um Tu pode ficar bravo que isso é improvisação Tu é só mais um grupo tipo apropriação Meu mano, fala merda, cê não viu Corri mano pra caralho, isso não é um vinil Você não entende que é improviso Mas tem a postura da tua vez, sem sinal de negativo Cê falou de mim, mas cê não me entendeu Já eu não tô frente, mas foi você que perdeu Não adianta encarar sem ter improvisação Você não vem trocar porque tu não tem disposição Da porra O bichão tava mó puto e já começou gatando É MC ou não, esse aqui que é um mistério Eu não entendi, você fala pra caralho que eu faço uma improvisação Você vai me enganar, sem MC ou não, um ponto de interrogação Vamos, acolha que eu fiz o meu pacaralho Mônico não entende intuitiva Abaixar a mão canhão O que eu que tô não fazendo a sua imperativa Pega a visão do que? Isso é improvisada Cala a sua boca Quando você riu ou não solta uma palavra Você tá morando muita merda Tá te faltando uma atividade Se tá na boca eu tô sem preserva É pra pegar a visão de literatividade Porra! Pode tentar porque você é uma falha É um rio do que é dos meus filhos Não vale você não letralha Aí você pode tentar Não vai faltar seu raciocínio Dominar! Eu que dominei Você é primórdia de condomínio Tem isso Aí você daí Assunto da semana Mano, eu vou e calo a sua boca Sabe o porquê? Vou te explicar Sinceramente, você é o arrombado Cê não ouviu o toca Eu trabalho enquanto você dorme Me surpreende quando se calam Pega a visão, porque seu cuzão Cê fica falando que eu não tolero Fala muito, muita bosta Mano, se mostrar, toma aqui dois a zero Sabe que eu chego aqui na levada E com certeza que é sem peso Eu vou matar esse cara Só porque você me desmereceu Na batalha do acerto Foda, se não te perguntei nada Cê tá ligado, maluco Cê não é insano Você não ouviu o toca Enquanto seu dia aos votos Eu tava gravando Sai da minha reta arrombado Eu vou te explicar Esse maluco tá achando que é pá Tá achando que ele vai me ganhar Ô maluco, faz favor Você que cai escasso Cê não tá tentando me desmerecer Cê só tá fazendo papel de palhaço Louco, doente, pulando na frente da plateia Uuuuuh Que louco Esse cara é que trava Viu que eu sou moço na rima e até na dancinha Ficou sem palavras Todas foi Justo Justo aonde Nunca te vi Cê tá ligado que cê nunca fez o fim Eu não tô pela folhinha Mas no rimo Por horrores E porque a folhinha Me traz entre os melhores Sabe por que nunca me viu? Porque eu garanto do round Porque eu vim do anonimato Pra viver no underground Isso é o final do round Puta que vai morrer Sinceramente Não vai dar foda Sabe por que eu nunca tive fazendo improvisada? Porque você só vive dentro da sua quebrada Só pra você entender Eu sou monstro Ftlp Conhecido nos quatro cantos de SP Xe xe Aaaaah Meu Deus do céu Só de volta pai Fal no seu cu Entendeu? Fal no seu cu Já perdeu de 2 a 0 Só de que a sua panela Puxou o terceiro Tá ligado aí Sem maldade É o meu parceiro Deixa eu rimar E um bagulho pra tu Eu vou te brincar Nos quatro cantos Adorei sinceramente Mandei duasions Já mandou hugão Cortando Dona a sala praia Sai do meu 거 Pai vinho Toca algo Na maior disciplina Cê quer vir para entspo Cê quer pagar de louco Você é homem, de verdade Então, pavement o céu Não sou E estava É Demorou 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 Caralho! O negócio foi a essa daí também, mas esse daí resolveu já. Parceiro, fique longe de R.O. Aê! Você não entende, truta, vá apanhar. Sinceramente, meu mano, cê não sabe nem rimar. Sinceramente, 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 camarada. Toda hora fala isso, sinceramente, não rima nada. Eu tô cansado disso, é só repetição. Desligar esse Samsung, eu ponho no modo A.B.A. Eu falo só sinceramente agora que essa parada. Pra você mostrar a cara e não gostei da sua quebrada. Aê! Que pode passar nessa gás? Isso aqui é diferente, eu rimo cê anda pra trás. Eu já rimo faz muito tempo, antigamente tinha respeito. Agora essa cultura não é mais de pobre ao preto. Os marco que não tem disciplina chegam bancando baixo. Depois eu pego o fora da batalha e diz colacho. Ooooooooh! Essa última aí eu vou explicar porque essa daí eu soube o que aconteceu. Essas são as últimas duas no caso, né? As outras eu não posso falar tanto. Mas vamos lá. Foram quantos colachos? Foram... Os colachos não, é... Batalhas tensas. Foram quatro. Né? Vamos lá. Primeiramente falar um pouco sobre isso, que é uma coisa complicada, cara. Ficar puto, tá ligado? Perder a postura ou às vezes tretar. Existem muitas coisas que acontecem nos bastidores que as pessoas não sabem. E aí quando vê no vídeo, joga a culpa em uma pessoa, às vezes até na pessoa errada. Claro que quando se treta com alguém assim na batalha, os dois estão meio que errados. Mas alguém tá mais errado porque alguém começou o bagulho. Isso também tá errado por continuar, mas ninguém tem sangue de barata, né? Então é complicado. Tem que segurar a onda o máximo possível. Mas eu já passei por situações assim, tá ligado? Já teve situações minhas que eu tava rimando. E era um cara que eu já tinha ganhado dele várias vezes. E eu sentia que ele tava na minha maldade, tá ligado? Eu não desmereci com coisas que não tem nada a ver, saca? E aí de determinado dia... Eu não vou citar o nome porque eu já tô de boa com essa pessoa. Eu nunca mais vi também. Mas em determinado dia, ele... Tipo assim, quando a gente foi rimar, ele ficava me interrompendo, tá ligado? Toda vez que eu ia mandar minha punchline final, ele ficava tipo... Ahn, 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 tá ligado? E antes que vocês começarem a frutar nome, não é ninguém famoso. Porque eu sei que já deve ter vindo uns dois nomes na cabeça de alguns caras aí. Não é ninguém famoso, eu já afirmo isso. Tive já desentendimento com o famoso também, mas não é ninguém famoso. Pessoa do anonimato. Então vocês não tem nem como saber quem é. Ele ficava fazendo tipo... Ahn, ahn, ahn. E aí tipo assim, mano. Já fiquei puta a primeira vez e falei tipo... Quando ele tava rimando, eu falei tipo assim... Tipo assim, tipo... Fazer esse bagulho, tá ligado? O cara, tipo, cagou. Continuou rimando. Aí na hora que eu mandei a minha, de novo ele... Ei, ei... Aí eu falei... Eu, caralho, não sei o que. Já comecei, não sei o que. Aí na terceira, mano, eu já tipo... Se fuder, se tá me interrompendo, não sei o que. Comecei a discutir com o cara. Por quê? Porque eu perdi a linha ali. Porque eu já vi que o cara tava na minha maldade. Já tava há um tempo já. Tá ligado? Nessa maldade. E eu vi que ele não tava querendo ser uma pessoa tipo... Com bom senso na batalha. Ele tava me interrompendo no meu direito de rimar. Tipo, não é nem porque eu ultrapassei o beat. Não. Tava no limite do tempo ainda. Tá ligado? Porque as vezes quando o cara perde o tempo do beat... Aí o outro pode cortar ele. Tá ligado? Mas quando você tá no seu tempo do beat, sabe? Quando você vai encaixar a rimar, o cara já fica tipo... Ei, 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 ei. Tá ligado? Ele tirou o seu impacto. Então, foi por isso que eu me desentendi com o cara. Tá ligado? Ficou um clima bosta e tal. Ganhei a batalha. Mas depois resolveu tudo. Chegou em outras batalhas. O moleque tava suave comigo. Acho que precisava tomar um chacoalhão pra dar uma acordada assim. Não sei. Também fiquei suave. Eu sou bem de burro, mas... Vocês entenderam? Tipo, se saísse num vídeo, por exemplo, dessa batalha com ele... Acho que não saiu esse vídeo. Mas se saísse, o pessoal ia olhar e ia pensar o quê? Nossa, esse bau é mó louco aí. Gritando com o moleque, a troca de nada. Por quê? Porque o pessoal não entende que, às vezes, esse time de ficar interrompendo o outro... Irrita, que atrapalha, que não pode fazer isso. E também não saberia toda a trajetória que tinha por trás do moleque sempre ficar na mesma maldade. Então, vocês perceberam? Então, por isso que vocês não podem comprar a ideia do que vocês veem no vídeo. Vocês tem que buscar conhecer o que aconteceu. Então, conheça as pessoas. Ah, eu não conheço o cara. Como é que eu sei, irmão? Então, para de querer ser fofoqueiro, velho. Vai viver o bagulho, que aí você vai saber o que tá acontecendo. Você não precisa de fofoquinha, de canal de fofoca, tá ligado? Então, essa aqui é a fita. Tá ligado? Tô dando toda essa lição de manual pra vocês entenderem que, às vezes, o que vocês estão vendo no vídeo não é o que acontece de fato. Ou, se acontece, tem um porquê. Não tô justificando essas coisas de batalha, mas, às vezes, acontecem essas coisas. As duas últimas eu posso explicar melhor, porque eu sou de São Paulo. Enfim. Mas, as duas primeiras eu vou falar um pouquinho também. A primeira foi... Deixa eu pegar o nome dos maninhos aqui que eu esqueci, velho. É... Sequência e WS7. Batalha da Beira Hell. Nem sei onde é isso. Não faço ideia. Não sei o que aconteceu com os moleque aí. Mas, claramente, não foi uma coisa de batalha. Foi uma coisa pessoal. Envolvendo Instagram, negócio de inveja, não sei o quê. Não sei, não me desrespeito. Não faço ideia do que aconteceu. Mas, assim... Quando você puxa um assunto pessoal pra batalha, existem dois caminhos. Existe o caminho onde você puxa esse assunto e dá pra resolver ali. E o caminho que você puxa de um jeito mais maldoso. Que você já vai com o intuito de deixar o cara desestabilizado pra dar uma merda. E aqui, nesse caso... Foi um pouco pra esse lado. Não tô dizendo que foi proposital que os MCs fizeram, mas... Ia dar uma merda aí. Pra eles saírem na mão, faltava isso aqui, ó. Você consegue ver, mano. Sabe, é diferente, mano. O semblante você vê que é diferente, tá ligado? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. De duas batalhas do Krauk. Uma que ele sairia na mão se não tivesse gente separando. E outra que ele não sairia, mas que parece que ele sairia. O clima. É... Big Mike Krauk. Esquenta BD há cinco anos. Quem não acompanha a internet e não conhece os dois MCs? Quem só acompanha na internet, quer dizer, e acompanha os dois MCs? É... Vendo ali na... Sabe? Na... Na Twitch e tal. Não conhece eles pessoalmente. Não trocou ideia. Não é envolvido com a cultura. Pensa o quê? Nossa, eles se odeiam. Tá ligado? Olha o Krauk falando. Porque eles tavam rimando bem assim, ó. Só que aí, quando acaba a batalha, eles davam uma sorrisão. Por quê? Porque eram assuntos pessoais. Tinha a ver com a vaia do Krauk. Com não sei o quê. Negócio de abaixar a cabeça. De não sei o quê. Tava um assunto pessoal enrolando entre os dois. Só que acabou a batalha. Sorrisão. Diferente de Krauk Guinho. Que era um assunto pessoal. Acabou a batalha e ficou aquela polêmica por anos ali, né? Hoje em dia já tá mais tranquilo. Mas só tô fazendo uma comparação pra vocês entenderem. Que existem assuntos pessoais que geram treta e tem uns que não geram. Nesse caso gerou porque eles se empurraram, né? Eu não acho que precisava pra tanto do carinha lá que empurrou o outro de volta. Porque o cara só chegou... Eu sempre falo também. Ele encosta, né? Sempre que você tiver meio no atrito com o cara ali, velho. Você vê que tá um clima tenso. Não encosta, mano. Não encosta. Porque encostou vai ser justificativa pra dar merda. Tá ligado? Aí um encostou, o outro empurrou. Depois acabou a batalha. O cara deu um empurrão de volta. Entendeu? Não tinha necessidade. Realmente foi uma batalha. Clima tenso. Os dois perderam a postura. É... Não vou passar por parinha aqui, não. Então... Depois teve a do Gini contra o... O cara é o nome do moleque. Kank. Aqui, claramente, eles já tinham algum problema pessoal. Se não tinham, criaram na hora. Porque tava um clima realmente de maldade dos dois lados. Os dois não tavam se entendendo antes de qualquer atrito. Enfim, os dois já não tava batendo ali. Boa vez já tava meio... Tá ligado? Esse clima assim meio pesado. Aí o maninho esticou a mão ali. Tá ligado? O Gini bateu na mão dele. Aí falou, o Gini encosta. Aí ao mesmo tempo que ele falou no encosto, o Gini falou, você não fala na minha vez. Então tipo assim, foi uma sequência de erros dos dois lados. Um apontando o dedo na cara do outro. É o outro batendo na mão do outro. É o outro falando na vez do outro. É o outro não sei o que. Os dois errados pra caralho. Não sei o que é treta pessoal deles. Eles que se resolvam. Mas também tá errado e foi pra um lado. Já mais agressivo que assim... Beleza, resolveu na rima e eles não saíram sorrindo. Mas pelo menos não deu agressão. Pelo menos eu acho, né? Só que também faltou isso aqui, ó. Que assim, na hora que o Gini bateu na mão do moleque... Se o moleque fosse um pouco mais esquentado, velho. Ele já tinha empurrado o Gini. E aí, fudeu. Irmão, o primeiro empurrão é o que fode, mano. Ali naquele caso da última batalha... Os moleque tava mais na tranco... Tava mais inocente do que esses aqui, velho. Tá ligado? Então um empurrão pra eles não significa tanto. Mas dá um empurrão em um carioca, irmão. Você dá um empurrão em um carioca, velho. Quem sabe, sabe, velho. Pedir pra começar a treta, velho. Então... Faltou um pouquinho pra tomar um empurrão ali. Aí, mano, ia dar uma merda, velho. Ia dar uma merda isso, mano. Essa aqui, FLP e Salles. O Salles eu não conheço. MC de São Paulo eu não conheço. O FLP eu conheço há bastante tempo. É meu parceiro. Então pode parecer que eu tô sendo parcial no que eu vou dizer agora. Mas não. Vou tendo a ser imparcial. É... Claramente existia um conflito de fora dessa batalha. Tá ligado? Claramente o Salles já tava um pouco na maldade do FLP. O FLP também não gosta do Salles. Já tava um pouquinho ali, sabe, no atrito pessoal. Os dois, mano. Os dois. Provavelmente já não se gostavam de antes. Tanto é que ele até menciona um momento do Salles. Ah, você me desmereceu no acerto, não sei o que. O FLP também já ficava, tipo, desde o começo zoando, tipo, debochando dele. Então os caras já não se gostavam. Tá ligado? Os caras já não se gostavam. Só que aí, mano, o Salles começou a ultrapassar um pouco também a linha do bagulho. Tá ligado? O FLP também foi um pouco desrespeitoso ali, tipo, debochando e tal. Mas o Salles passou um pouco do ponto. Enfim, os dois foram errados. Tá ligado? Mas quem começou... Pelo menos do meu entendimento. Porque eu vi essa batalha inteira antes, né? Não tô falando aqui no compilation. Eu já tinha visto essa batalha esses dias. No meu entendimento, quem começou o bagulho foi o Salles. Tá ligado? Ele trouxe pra batalha um negócio pessoal dos dois. Tá ligado? Então assim... Os dois estão errados. Eu espero que um dia se resolvam. Inclusive deu mó B.O. Porque tinha um cara no comentário desse vídeo aí, FLP e Salles, se passando pelo Salles, tá ligado? Tipo, xingando. Eu xingando um monte de gente, tipo, que nem falou nada dele. Tipo, eu cheguei na batalha e falei... FLP é brabo. Só falei isso. Tipo, alguma coisa assim. Porque... Não tinha nem a ver com a trita. Porque eu acho o FLP brabo mesmo, tá ligado? Aí o bichão me respondeu lá. Metendo o louco em mim. Aí eu respondi de volta. Aí apareceu o verdadeiro Salles. Pô, não sou eu não esse maluco aí. Então, você percebe que é complicado? Às vezes não é o que parece. O Salles tem uma trita com FLP? FLP tem uma trita com o Salles? Mas não necessariamente eu tenho que ter um B.O. com ele e nem outras pessoas, tá ligado? Eu já ia ter um B.O. com o cara porque o fake do cara tava me xingando. Tá ligado? Então, assim, não tem problema nenhum com o Salles, mano. Nenhum. O FLP, que eu já disse, meu parceiro, tá menos ainda. Então... Gente... Não compre em treta. Entendo a situação. Você até pode falar quem você acha que foi, digamos assim... Menos pior na treta ali na situação, né? Quem tá um pouco com mais de razão, mas ainda assim não compre, mano. É B.O. dos outros, tá ligado? E esse B.O. dos dois não me envolvo, não. Que nem eu disse, acho que o Salles passou um pouco do ponto, mas a FLP também passou. Enfim. Os dois estão errados. Ahn... Pois teve... Vic e R.O. Essa aqui eu posso falar com a propriedade que é a mais boba de todas. É uma coisa boba. Já se resolveram. Vic e R.O. sempre foram parceiros. Tá ligado? Sempre foram parceiros. Os dois são da região ali, se eu não estiver enganado. Um mora próximo do World. Cara, fez tudo errado, velho. Eles são de regiões próximas. Um mora próximo do outro até. Tá ligado? Pelo que eu sei. Posso estar enganado. Mas o R.O. já ia na Brasilândia antes de ser Brasilândia. Quando era batalha de escritório. E tá assim... Tipo... Nunca tiveram atrito, pelo que eu sei. O R.O. é um moleque muito firmezo. Eu nunca vi ele tratando com ninguém. Sempre foi um moleque tipo... Mano, você olha pra ele e ele tá assim... Trata com ninguém. E o Vic... É um cara que tem o gene forte, tá ligado? Ele é muito suave. Com a pessoa, quando vai trocar uma ideia. Mas ao mesmo tempo ele fica nervoso muito fácil. Tem esses picos de energia. É do jeito dele. Não tem muito o que fazer. É... Tá ligado? E o que aconteceu nessa batalha? O R.O. chegou encostando. E o Vic já não gosta muito disso. Por isso que eu falo, gente... Com determinados MCs, com determinadas situações... Não encosta, velho. Tem... Eu sempre aprendi que você não pode ficar encostando no MCs. Você tem que tirar essa mania de você. Você tem mania de encostar no MC pra mandar rima? Tira essa mania, cara. Essa mania é a pior de todas, mano. Porque tem gente que não gosta que encosta em você. E isso é o jeito da pessoa. Isso não é só o Vic. Um monte de MC assim. Você só encosta no cara se for uma coisa tipo... Você sabe que você tem abertura pra fazer isso. Sabe? Se você não sabe, velho. Não encosta. Então tipo assim, ele encostou no Vic. O Vic já tava perdendo a linha com isso. Mas beleza. A batalha foi fluindo e pá. Não sei o que. Aí o que que deu o... O estalo pra merda. Que muita gente falou. Pô, o Vic pegou no pescoço do cara. Óbvio que tá errado. Mas por que que ele fez isso? Eu não sei se vocês repararam. Mas na última rima do R.O. Ele avança pra frente e fala. E na hora que ele fala. Ele cospe no olho do Vic sem querer. Tá ligado? Só que tipo assim, mano. Pra um cara que já é nervoso. Que já tava puto. Recebeu um cuspe no olho, mano. Entendeu? Você pode ver que o Vic fala até assim, ó. Muita gente não sabe desse bagulho, né mano. Eu também não sabia a primeira vez que eu vi o vídeo. Mas aí eu vi no Facebook as pessoas discutindo sobre isso. Aí eu falei. Ah, tá pó de pá. Vou ver o vídeo de novo. E realmente o R.O. Cospe no olho do Vic sem querer. Aí eu vi que perde muito ali. Ele já tava estressado. Aí ele cata no pescoço do R.O. Que fala não sei o que. Mas também não saiu disso, tá ligado? Eles já se resolveram. Já trocaram ideia. São amigos de novo. Foi só alguns segundos ali que o clima ficou tenso, tá ligado? Então vocês tem que conhecer mais dos bastidores. Porque eu tenho certeza que das quatro batalhas. Vai ter gente falando mal lá dos primeiros maninhos. Vai ter gente falando. Ah, o Gini. Esse Khan que aí mostra sem postura. O FLP e o Sales zoado. Ou o Vic, o R.O. Não sei o que. Para, gente. Assim, que nem eu disse. Tem muito mais coisa envolvida. Então assim, veja esse vídeo. Veja batalhas tensas. Fica tipo, eita porra. Mas não fica fazendo fofoquinha não, mano. Tá ligado? Firulazinha aí não, velho. Busca entender o que aconteceu, velho. Fico feliz de poder estar falando um pouco sobre as coisas que acontecem aqui, né? Não sou canal de fofoca. Mas acho que informar um pouco das coisas que acontecem no underground é importante para vocês não bostejarem na internet. Então, tá aí o que eu sei sobre esses assuntos. Não sou a favor de nenhum deles. Sou totalmente contra a violência em batalha, tudo isso. Que nem eu disse. Eu já me estressei muito em batalha também, mas nunca cheguei a encostar assim também. Já errei. Então, aprenda com os erros. Não façam isso. Se você é do tipo de pessoa que é nervosa, sempre se encaminhe para o outro lado. E se você ver que o outro cara é nervoso, não encosta. Né, moro? É isso, mano. Compilation interessante. Batalhas tensas de 2021. Salve por Rimas Compilation. Vídeo da hora. Vai ter mais um vídeo hoje às 6 horas. Fica de olho. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal. E me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.